Amor, por pior que seja a paixão, é melhor que uma ilusão Por isso gatinha, escute essa canção, que vem do fundo do coração Do MC Osmar e Dr. Sabará Vem, vem, uou, uou, é vamos namorar, uou, uou, é vamos namorar, uou, uou Se possível até casar, meu amor, que eu vivo, vamos lá Oh, 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 venha logo, acender essa paixão que domina O meu pobre coração, estou carente, precisando de você, gatinha linda Vem meu corpo aquecer com esse fogo, eu não quero viver na solidão Eu só peço um pouco de atenção, meu amor Oh, 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 é vamos namorar, uou, uou, é vamos namorar, uou, uou, uou Se possível até casar, meu amor Eu vivo, vamos lá Oh, 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 sou amante, escravo do destino e por isso Eu sigo esse caminho, caminho longo Que tento percorrer dificuldades Mas mesmo assim amo, vou ser trago no peito A matura desse amor que hoje chora Por falta de valor, meu amor Eu vivo, vamos lá Oh, 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 é vamos namorar, uou, 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 é vamos namorar, uou, uou, uou Se possível até casar, meu amor Eu vivo, quero amar Oh, 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 venha logo, acender essa paixão que domina O meu pobre coração, estou carente Precisando de você, gatinha linda Vem meu corpo aquecer com esse fogo Eu não quero viver na solidão Eu só peço um pouco de atenção, meu amor Eu vivo, vamos lá Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 se possível até casar Meu amor que eu fico, vamos lá Oh, 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 sou amante, escravo do destino E por isso, eu sigo esse caminho, caminho longo Que tento percorrer dificuldades Mas mesmo assim amo, vou ser trago no peito A amargura desse amor que hoje chora Por falta de valor, meu amor que eu fico, vamos lá Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 se possível até casar Meu amor que eu fico, quero lá Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 é, vamos namorar Oh, 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 se possível até casar Meu amor